Vamos então abordar essa questão da proteção das crianças no quadro Redação e Análise com Otávia Silva. Estamos no período de férias escolares e há essa preocupação em como vigiar as crianças nesse período. Inclusive, a presidente da CNDHC deixou um alerta esta semana. Em que aspectos esses cuidados devem ser redobrados nesse período de férias, Otávia? Olá, Edneia. Boa noite mais uma vez. Estamos aqui a falar da proteção das crianças numa altura em que várias situações de perigo. Reportamos aqui que as crianças já estão a enfrentar, principalmente a da violação sexual. Temos casos de abandono e é sempre bom trazer este assunto à tona porque, como disseste, estamos aqui num período de férias letivas e as crianças ficam mais vulneráveis. Uma atividade como essa, que acabamos de ver nessa matéria, dá o exemplo de que tipo de atividades devem ser feitas para ocupar o tempo livre das crianças. É isso, por exemplo, que a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania estava a referir, no sentido de envolver as instituições, tanto públicas como também privadas, para criar mais alternativas de ocupação das crianças. Sabemos que os pais vão trabalhar e, é claro, as crianças ficam em casa, na maioria das vezes, sem alguma atividade pontual para ser feita e outras crianças acabam por sair às ruas e ficam vulneráveis aos perigos da sociedade e não só. Então, é necessário que sejam criadas mais alternativas para a ocupação dos tempos livres. Também falamos aqui, Edineia, como estamos no período de férias e, é claro, na época de verão, a tendência é procurar o mar para se refrescar. E temos deparado todos os anos, infelizmente, casos de vítimas de afogamento. Também trazemos aqui, nesse jornal de hoje, o caso de criança que está desaparecida no mar. É o exemplo disso. Então, há que chamar aqui a atenção também dos pais, desse reforço de vigilância e acompanhamento das crianças nas praias balinhares.